O preço e a falta de espaço para armazenagem fizeram com que Márcio e o irmão decidissem instalar três silos na propriedade da família que fica no interior de Campinas do Sul, no Alto Uruguai Gaúcho. Um investimento que segundo ele vale muito a pena. Nós trabalhamos com sunicultura e produzimos grãos. O nosso grão era transportado para a cidade. Depois nós pegávamos o grão e levávamos para a granja. Isso tinha um custo. Esse custo nós tentamos diluir construindo o silo, armazenando o grão em casa. A maioria dos produtores tem optado por construir os próprios silos principalmente para manter a qualidade do grão do milho produzido nas propriedades, que é, segundo eles, diferente daquele vendido no mercado. No comércio o que acontece é que um produtor colhe com 30 de humildade e o outro vai colher com 16. Isso é misturado e secado. De repente esse milho é de 30 e com esse milho de 16 vai acontecer o que? Um milho vai estragar. Então isso perdia a qualidade. Não existia problema na granja, problema por causa do milho. Ele e o irmão são um exemplo que está virando tendência no campo. Os próprios produtores instalando silos nas propriedades. De acordo com essa empresa, Derechin, que fabrica silos para todo o país, nos últimos seis anos foi possível notar um crescimento na demanda de silos em cerca de 200%. Diferente dos silos tradicionais, os pequenos produtores têm preferido silos neste formato, coberto por galpões. Assim, os grãos são secos com o ar e o investimento fica muito mais barato. Esses silos normalmente têm alguns diferenciais que são para adequar a necessidade do cliente. E eles recebem umas condições de operação, por exemplo, um sistema de ventilador mais potente, um sistema de distribuição do ar mais bem dimensionado, para garantir que o produto seja bem conservado, já que eles não dispõem de um secador, a secagem do grão é feita dentro do próprio silo, usando técnicas de aeração já consagradas, que conferem excelentes resultados em termos de qualidade de grão.